Quer parar de fumar e não consegue? Quando tenta parar de fumar, até sonha! Fica marcando. Segunda-feira eu vou parar. Segunda-feira eu vou parar. Segunda-feira eu vou parar. Aí chega na segunda de manhã... Fuma um cigarro. Já era. Aí vai mais uma semana inteirinha fumando. Chega na sexta-feira, mesma coisa. Nesse vídeo aqui, não vou falar pra você que se você não fumasse, você ia ter um carro do sonho, ia ter a faculdade do sonho, pagado uma moto. Aqui não, porque isso você já sabe. Olá família, tudo ótimo? Sou o Johnny do canal Melhores Indicações. Sejam bem-vindos. E esse vídeo é para homens e mulheres que estão em busca de melhoria de vida. Homens e mulheres. Que sabem que isso não é brincadeira. Que se chegaram até aqui, procurando método, procurando algo que resolva a vida delas, uma forma de parar de vez com esse vício. Crianças que vão ficar sentindo com o que eu vou falar, ou que acham que isso é simples, ou é só fazer uma macumbia ali que já era, para de fumar, ou vão ficar de mimimi, ou são pessimistas demais, podem sair do fora, que esse vídeo aqui não é pra vocês não. Pode sair fora, pode sair, pode sair. Já saiu? Agora vamos lá. Se você não sabe, o cigarro mata cerca de 156 mil pessoas por ano. Dados do Inca, Instituto Nacional do Câncer. E as pessoas que mais sofrem, é aquelas que convivem com quem fuma. Que são chamadas fumantes de segunda mão, fumantes de tabela, alguma coisa do tipo. As estatísticas falam, que 50% das pessoas que pararam de fumar, vou ser um pouco duro, mas 50% das pessoas que pararam de fumar, foi porque elas marcaram uma data, marcaram uma data, tomaram vergonha na cara, e pararam. 50%. Então se você não tomar vergonha na cara, e parar por você, pare pelo seu pai, pare pela sua mãe, pare pela sua mulher, pare pelo seu marido, pelo seu filho, pelas pessoas que estão ao seu redor, você sabe quem. Decidiram parar, marcaram uma data, e pronto, pararam. Agora, se você já tentou de tudo sozinho, e não consegue parar mesmo, já tentou aqueles métodos caseiros, e não funcionou, porque o vício é mais forte, a abstinência está no sangue, então eu indico esse tratamento aqui pra vocês. Um tratamento, voltado para as outras 50% das pessoas, que querem parar, e não conseguem. Aqui, nesse tratamento, você aprenderá, passo a passo, de como parar de fumar. Agora vai! Como evitar os sintomas da abstinência, 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 não é que eu vou consultar. Achei, estava certo mesmo. Como tratar os sintomas da abstinência, a tontura, a depressão, a impaciência, a raiva, o ganho de peso, e a falta de foco. Está aqui embaixo o link, entra lá pra tirar suas dúvidas, família, manda pra quem você ama, e se eu conseguir impactar você, de alguma maneira, te ajudar de alguma maneira, pra mim já valeu esse vídeo. Um abraço, um beijo, entra lá, que o link está com desconto, e vamos pra cima, melhoria de vida sempre. Lá, você vai aprender tudo isso. e vai aprender tudo isso.